Uma carreta carregada com placas de madeira tombou neste domingo na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor, na zona rural de Governador Valadares. Aí, ó, é um trechinho também encardido, viu? É, aí acontece o acidente. De acordo com as informações, uma depressão fez a carga ceder, né? Depressão é aquele declínio que tem na pista, né? A carga ficou espalhada na pista, interrompendo o trânsito nos dois sentidos. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, mas o motorista já tinha sido socorrido. Ele ficou ferido, passou por exames e depois foi liberado, né? O trânsito já está normalizado nas duas vias, né? Tá normalizado, lá ainda tá passando lento já, né? Tá normal já, né? A produção pode confirmar isso pra mim aí, como é que tá o trânsito no local lá agora, de um momento? É, porque o trânsito... É... Então, assim, o que a gente pode pedir é você que vai pegar 259 aí, né? Sentido Mantena, sentido Vitória. Vai tranquilo, né? Vai tranquilo. Vai tranquilo, não fica acelerando demais, não. E essa chuvinha marota que cai, depois para de cair, isso deixa a pista feição, tá? É... Nesse caso aí, foi uma depressão, né? Que provocou, né? Deixa essa imagem aí, deixa essa imagem aí, Jarão. A informação que a gente tá recebendo da produção, né? Da retaguarda, através da Polícia Militar Rodoviária, é que a carga permanece aí, né? Nessa posição que está. Então, tá sendo utilizada uma pista, então tá sendo passado bem lentamente, né? Aquele sisteminha para e siga, né? É, vamos com paciência aí. Alô, São Vitor! Nossa, esse trecho aí é terrível, tá? É... Um dia, se eu puder pedir alguém para duplicar essa pista aí também, né? Fique à vontade aí, viu? Governador, DR, DENIT. É, fiquem à vontade aí. É, fiquem à vontade aí.